Salve família! O Will aqui na voz. Começando mais um pós-jogo aqui no canal do Alguém do São Tricolor. Aquele pós-jogo que a gente gosta de fazer, né rapaziada? Aquele pós-jogo de vitória. Devolvemos os 3x0 do primeiro turno. Merecido. O São Paulo jogou muito hoje. E é isso. Seguimos o líder do campeonato. Abrimos 7 pontos do Atlético Mineiro. Agora é sicar o Flamengo aí no final de semana, né? Torcer para eles perderem e empatar com o Bahia. E seguimos firme e forte aí em busca do título do campeonato brasileiro. Mas antes de falar desse jogo, dessa vitória do São Paulo de 3x0 diante do Atlético Mineiro. Se você está chegando aqui agora no canal do Alguém do São Tricolor. Já deixa aquele like. Se inscreve. É rapidinho. É daquele jeito, rapaziada. Fortalece o trampo aí. Quem já é da casa já deixa aquele like lá. E vamos São Paulo! É desse jeito que nós gostamos mesmo. É desse jeito que nós gostamos. Com vitória, certo? Então vamos lá. O São Paulo, como de praxe, dominou. A equipe adversária. Principalmente aqui quando era no estádio do Morubi. O São Paulo teve um volume de jogo. O Atlético Mineiro até que tentou oferecer algum perigo para o São Paulo. Mas não foi muito o objetivo. O São Paulo estava mais focado no jogo, né? Teve oportunidade logo aos 4 minutos com o Daniel Alves. Depois teve novamente aos 10 minutos com o próprio Daniel Alves. Num chute de fora da área. E o São Paulo mostraria ali a que viria para a partida de hoje, né? O São Paulo veio de uma maneira diferente. Veio com o Tietê ali no lugar do Luciano. Povoou mais o meio de campo. E creio que igualou ali, né? O Atlético Mineiro que veio com o 3 zagueiro. Numa escalação diferente do que saiu a provável. E o Atlético Mineiro não conseguiu jogar praticamente ali no primeiro tempo, né? O São Paulo fez um primeiro tempo, podemos dizer, primordial ali para conseguir a vitória. Depois dessas duas possibilidades do Daniel Alves ali em abril placar. Teve outra que foi na sequência, né? O chute cruzado do Brenner com o Everson rebateu. Na sequência ali o Reinaldo acabou pegando, driblou ali e bateu. Mas não conseguiu fazer o gol. Mas continuamos em cima e logo aos 24 minutos no primeiro tempo o Igor Gomes acertou um belo chute. E abriu o placar para o São Paulo. Abrindo o caminho da vitória aí. Importantíssima vitória para nós seguirmos firme aí no Campeonato Brasileiro, né? Porque eu estava preocupado, sinceramente, se o São Paulo empatasse ou perdesse. Eu ia ficar preocupado com a sequência, né, mano? Agora ganhamos e vamos seguir firme e forte aí em busca do título. Depois que o São Paulo abriu o placar, o Atlético Mineiro teria que sair para o jogo. Tentou algumas jogadas, mas sem muito perigo, sem muito problema para o Volpi. No finalzinho do primeiro tempo ali, Daniel Alves teve outra oportunidade de fazer o seu golzinho hoje. Ele que tentou ali no começo do jogo. E aos 42 minutos do primeiro tempo, né? 42 minutos do primeiro tempo, ele bateu uma falta. O Everson foi lá e buscou. E ficou assim o primeiro tempo. 1x0 para o São Paulo. De bom tamanho pelo futebol realizado do São Paulo, né, mano? Mas teve chance de fazer mais, né? Teve chance de fazer mais. O São Paulo estava muito bem ali. Tinha participativo. O Luan muito bem. Daniel Alves aparecendo hoje. Brenner também. Reinaldo. Todo mundo, mano, num todo, participou ali do futebol bem jogado no São Paulo no primeiro tempo. No segundo, o Atlético veio com alteração. O São Paulo resolveu mexer, né? Porque, como estava atrás do placar, ele teria que mexer para tentar buscar o empate ou a vitória. O Atlético equilibrou o jogo contra o São Paulo. No segundo tempo já foi um jogo mais equilibrado. Já o São Paulo não teve tanta facilidade assim. Mas, mesmo assim, foi mais competente e acabou fazendo o 2x0 com o Gabriel Sara. Depois de uma trocação de passos do São Paulo, o Vitor Buena achou o Gabriel Sara ali de centroavante. Fez a função do Luciano e empurrou para o gol fazendo o 2x0. Dando aquela tranquilizada na torcida e encaminhando a vitória para o São Paulo aí. Que porra! Importantíssimo, hein, mano? Importantíssima. Respiramos, damos ânimo aí para os jogadores para ir com força total. Para enfrentar o Grêmio na próxima quarta-feira na Libertadores, né? E para finalizar, aos 45 minutos do segundo tempo, o Toró, né? Já estava caindo uma chuva daquele jeito, né? Aí entrou o Toró para sacramentar, fechar o caixão do galo e trazer os 3 pontos para o Monobi. 3x0. Daquele jeito, importantíssimo aí para nós seguir firme em busca do título, né, mano? O São Paulo acabou colocando o Vitor Bueno, que participou do gol do Gabriel Sara com assistência. O Hernanes entrou, o Pablo entrou. E o Toró também entrou. É isso, né, rapaziada? Importantíssimo. Todo mundo jogar, todo mundo rodar. E, mano, num todo, para o time do São Paulo, hoje vou dar nota 9, mano. Nota 9, porque os caras, diferente do Clássico, hoje estavam mais focados no jogo. O Tietê acabou recebendo pela Globo o prêmio de melhor jogador em campo. Impressionante como o Tietê jogou hoje, né? E é isso, acabou tomando o cartão amarelo, vai ficar fora do jogo contra o Fluminense. Mas o Diniz ganhou a opção aí para o jogo contra o Grêmio, né, mano? Tomara que ele desempenhe esse mesmo futebol que ele fez hoje contra o Grêmio na semana que vem. Firmeza, rapaziada? Ficamos por aqui nesse pós-jogo de São Paulo 3, Atlético Mineiro 0. Descontamos o placar e estamos kid aí na competição. Firmeza? É nóis. Se você chegou agora no canal do Blog Sintocolor, dá aquele like. Se você já é da casa, dá aquele like para fortalecer. E se inscreva aí quem não é inscrito. Firmeza? Tamo junto. É nóis. Vamos São Paulo. Como é bom ganhar, porra!